Muito bem, senhores, vamos então ao segundo vídeo deste primeiro conjunto de vídeos com o título de O Magistério da Igreja Condena o Socialismo, parte 2. Vocês lembram que no primeiro vídeo eu fiz algumas citações dos documentos da Igreja, de modo especial dos documentos papais, e fiz questão de enfatizar a importância de uma encíclica, a encíclica Divinis Redemptores, do Papa Pio XI, de 1937. Neste vídeo, eu, antes de começar com as citações, quero enfatizar a importância de um outro documento, que é a encíclica Heron Novarum Cupidini, do Papa Leão XIII. Esta encíclica é um marco no pensamento social da Igreja. Ela é de leitura essencial para aqueles que querem entender os fundamentos teológicos e filosóficos do pensamento social da Igreja. E mais, para aqueles católicos que querem buscar os argumentos filosóficos e teológicos de alguns pontos fundamentais do pensamento socialista. Muito bem. Só para vocês terem uma ideia, esta encíclica tem como tema central a questão dos operários, ou melhor dizendo, a condição dos operários. E, só para instigá-los a lê-la, eu fiz aqui uma pequena lista de subtópicos e vou ler para vocês. Então vejam só, vocês poderão encontrar na Heron Novarum Cupidini os seguintes subtópicos. A relação entre a família e o Estado, a Igreja e a questão social, não luta, mas concorde entre as classes. As obrigações dos patrões e dos operários, a posse e o uso das riquezas, a dignidade do trabalho, a origem da prosperidade nacional, as obrigações e limites da intervenção do Estado. O Estado deve proteger a propriedade particular ou privada. E, por fim, as associações operárias católicas. Então é isso aí, pessoal. Essa encíclica é fundamental para nós que estamos lutando essa batalha, travando essa luta contra o socialismo infiltrado na Igreja. Vamos às primeiras citações. E a primeira citação que eu quero fazer é do próprio Lão XIII, mas em uma outra encíclica anterior a Heron Novarum, que é a Quid Apostolite Muneis. É uma encíclica de 1878, onde o Papa Lão XIII diz o seguinte, vejam só. É necessário que trabalheis para que os filhos da Igreja Católica não ousem, seja debaixo de qualquer pretexto, filiar-se na seita abominável do socialismo e nem favorecê-la. Então veja que o Papa é claro, direto, certo? E não tergiversa. O católico não pode ser filiar, não pode trabalhar pautas sociais de acordo com os socialistas. Ponto. Vamos para uma segunda citação, que é a citação de Pio XI, do Papa Pio XI, na encíclica Quadragésimo Ano, de 1931. O Papa diz uma coisa bem interessante lá, o Pio XI, ele diz o seguinte, Se este erro, o socialismo, como todos os mais, tem algo de verdade, o que os sumos pontífices nunca negaram, funda-se, entretanto, numa própria concepção de sociedade diametralmente oposta à verdadeira doutrina católica. Socialismo religioso, socialismo católico, são termos contraditórios. Ninguém pode ser, ao mesmo tempo, bom católico e verdadeiro socialista. Novamente, uma linguagem direta, assertiva, clara e límpida. Ou você é católico, ou você é socialista. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Simples. Não é isso? Muito bem. E agora, eu queria fazer uma citação da Heronovaro, que é uma citação que me parece, inclusive, uma citação sob certo aspecto profética. Nessa citação da Heronovaro, Papa Leão XIII, no subtópico intitulado O Comunismo, princípio de empobrecimento, diz o seguinte, vejam só. Mas, além da injustiça de seu sistema, vence bem todas as suas funestas consequências. A perturbação em todas as classes da sociedade, uma odiosa e insuportável servidão para todos os cidadãos. Porta aberta a todas as invejas, a todos os descontentamentos, a todas as discórdias. O talento e a habilidade privados dos seus estímulos e, como consequência necessária, as riquezas estancadas na sua fonte. Enfim, em lugar dessa igualdade tão sonhada, encontramos a igualdade na nudez, na indigência e na miséria. Então vejam, senhores, que em 1800, desculpe, em 1891, o Papa Leão XIII está prevendo o que vai acontecer 26 anos depois. Porque, afinal de contas, a primeira revolução comunista que estabeleceu um governo socialista durável em âmbito de uma nação e até acoplando outras nações, foi a Revolução Comunista Russa de 1917, 26 anos antes o Papa estava dizendo isso vai dar em tirania e miséria. E hoje nós sabemos o quanto ele estava certo. Vamos para as próximas citações. E a próxima citação que eu quero fazer é do Decreto do Santo Ofício de 1949. Esse decreto foi assinado pelo Santo Ofício com a aprovação do Papa da época, que foi Pio XII. E o Papa Pio XII, ou melhor dizendo, o Santo Ofício, neste decreto, que é intitulado de Decreto contra o Comunismo, responde algumas perguntas. Eu vou ler duas perguntas apenas e depois passarei o link para vocês poderem ver o texto completo em um site. Vejam só, primeira pergunta. É permitido aderir ao Partido Comunista ou favorecê-lo de alguma maneira? Resposta. Não. O comunismo é de fato materialista e anticristão. Embora declarem, às vezes, em palavras que não atacam a religião, os comunistas demonstram, de fato, quer pela doutrina, quer pelas ações, que são hostis a Deus, a verdadeira religião e a Igreja de Cristo. Segunda pergunta, ou melhor dizendo, eu vou pular para a quarta, porque nós não temos muito tempo. Vamos lá, quarta pergunta. Os fiéis cristãos que professam a doutrina materialista e anticristã do comunismo são apóstatas da fé e a eles, e caem na excomunhão reservada de modo especial à Santa Sé Apostólica? Resposta. Sim. Portanto, senhores, segundo esse decreto do santo ofício aprovado pelo Barro Pio XII de 1949, não se pode absolutamente apoiar partidos comunistas ou comunistas. E se você acha que é cristão, acha que é católico e professa, e ensina, e prega a doutrina comunista, você está excomundado, quer dizer, você está fora da comunhão com a Igreja Católica. Tá ok? Muito claro. Vamos a uma última citação. Eu quero terminar esse vídeo com esta citação, que é de um discurso que foi feito na rádio em 1952 pelo próprio Papa Pio XII. Vejam só o que o Papa Pio XII disse nesse discurso, proferido numa rádio em 14 de setembro de 1952. A Igreja comprometeu-se com a proteção do indivíduo e da família contra uma corrente que ameaça provocar uma socialização tal que no final fará um espectro do Leviatã se tornar uma realidade chocante. A Igreja irá travar essa batalha até o fim, pois é uma questão de valores supremos, a dignidade do homem e a salvação das almas. Portanto, senhores, é claríssima a posição dos Papas em seus mais diversos documentos e discursos. E nós precisamos compreender isso muito claramente. Vamos combater o socialismo infiltrado na Igreja.